Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, temos um cara ali, manda uma mensagem para mim falando que o carro dele morreu, mano, o carro dele morreu, provavelmente é na mina de diamante que tem por aqui, né, por aqui tem uma mina de diamante, ou não, não sei, parece que não é não, é um caminho diferente, provavelmente ele estava querendo processar o diamante, provavelmente o carro dele morreu, vamos ver, como o carro é aqui, provavelmente deve ser uma Kombi, né, mano, quer ver, provavelmente é uma Kombi, rapaz, caiu no precipício, aí fica difícil, meu Deus do céu, mano, caramba, olha onde caiu o carro do cara, velho, rapaz, vou ter que estudar o terreno aqui, para saber se esse carro vai descer, calma aí, deixa eu ver o que aconteceu com ele aqui, ó, que aí? Olha aí, cidadão, o que aconteceu com o carro do senhor aí? O meu carro está aqui, ó. Aí, irmão, muita mensagem chegando aqui, vai, deixa eu ver esse carro, o que aconteceu com esse carro aqui, como é que você conseguiu parar esse carro aqui? É, então, está vendo aquela curva ali em cima? Sei, estou vendo. Lá lá na mina diamante, fui fazer a curva, capotei, aí caiu aqui embaixo. Rapaz, você deixa eu estirar esse carro, ele não anda não, esse carro aqui? Não, ele morreu. Deixa eu ver aqui. Putz, grilo, mano. Aí quebrou nóis, hein, como é que eu vou fazer para descer aqui, para pegar esse carro, hein? Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que é de boa para descer. Me ajuda aqui a procurar um lugarzinho aqui. Deixa eu ver, acho que dá para descer por onde aqui, velho. Eu posso descer aqui, ó. Por aqui é mais de boa. Aí eu entro. Acho que eu achei, mano, eu posso descer por aqui, ó. Aí eu entro aqui por baixo e vou subindo ali. Acho que eu consigo, calma aí. Deixa eu pegar o guincho ali. Rapaz, o cara botou o carro no lugar ali que... Difícil, hein? Perdeu as duas portas. Vai ter que guinchar, não tem como, não. Agora é a hora da verdade. Vou ter que descer por aqui. Vou pegar a parte que tem menos morro, ó. Menos morro, ó. Aqui de boa, de boa. Acho que eu consigo passar por aqui tranquilo, ó. De boa, hein? Sem terreno íngreme. Só que aqui vai ser tenso, né, mano? Aqui tem água. É nascente, ó. Consegui de boa. Nossa, depois eu vou voltar, vai ser osso, hein? E agora? Hum, nossa. Não agarra, não agarra, não agarra, não agarra. Isso. Rapaz do céu. Ainda bem que isso aqui é um caminhão, mano. Para, 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 para. Vai quebrar o carro do cara, mano. Aí, mais, né? Vê se eu consigo rebocar aqui já. Senão vai dar merda aqui, velho. Olha só, tá suspenso por uma roda, velho. Tá, vamos tentar aqui, hein, mano. Calma aí. Aê, boa, boa. Bora lá. Caralho, dá bem conseguir rebocar aqui, velho. Nossa, o caminhão querendo virar, velho. Rápido, rápido que o caminhão está querendo virar. Aí, ele entra. Ó. Agora vamos dar ré aqui. Rapaz, mas você estava o quê? A 200 km por hora, para perder até as portas? É, então. Quiscau na uproade, aí derrapou na lama ali em cima. Vai para ele aqui. Entendi. Quanto é que você pagou na loja, nesse carro aqui? É, 25 mil. Ah, tá de brincadeira que esse Audi aqui é 25 mil só na loja? É, então. Depois eu comprei ele. É barato, ele é bonito. Estranho, hein, mano. 25 mil só esse carro, hein. É um Audi antigo? É um Audi antigo esse aqui, né? É, hum. Não sabe qual é o modelo, não, né? Comprar carro sem saber o modelo. Esse aqui é A4. Olha que porra, que tratorzinho desgramado, velho. Rapaz, vai ficar barato com certeza esse carro não, hein, irmão. Motor, duas portas, lataria. A gente vai dar uma olhada nesse carrinho para ver como é que vai ficar. Vou ter que passar no posto de gasolina, que agora que eu estou vendo que meu caminhão está acabando a gasolina, mano. Tá. O de calor de abastecer o meu carro. Ah, meu caminhão está tendo a ir devagar, mano. Deixa eu ver, acho que tem um posto de gasolina perto aqui. Nossa senhora, mentira que esse carro vai parar, velho. Vai, 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 vai. Ah, tá de brincadeira, mano. Meu Deus, não vai dar para chegar no posto de combustível, velho. Se você puder parar aqui na frente, nesse prédio aqui na frente, é, só preciso arrumar uns negócios lá. Como assim? Ah, parar aqui, você vai fazer um negócio e vai voltar? Ah, eu já volto. Tá, vai lá, mano. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui. Nossa senhora, eu estou vendo que eu vou ter que fazer o quê? Vou parar o meu carro aqui e vou ter que chamar outro mecânico, velho. Para me dar um suporte. Puta que me pariu lá, velho. Deixa eu ver onde que eu posso estacionar isso aqui. Eu vou deixar bem ali, onde que ele está indo. Eu vou chamar outro mecânico para levar o carro para mim, aí eu dar uma olhada. Só que ele vai me cobrar um pouquinho, né, para levar o meu carro. Meu Deus do céu, eu vou ter que chamar outro mecânico. Ah, caralho. Não tinha um posto aqui na frente, mano? Tem um posto aqui na frente, não tem? Deixa eu ver. Tem um posto aonde? Um aqui, outro aqui. Será que vai lá, velho? Será que vai desse jeitinho assim? Acho que não vai, mano. Puts, as grilas, velho. Não vai, não vai. Ela está travando muito, velho. Irmão, aquela que eu vou ter que fazer, eu vou chamar outro mecânico, velho. Meu Deus. Chamei aqui, vamos ver. Vamos ver se alguém aceita. Agora, eu não sei se é só eu. Putz. Sempre eu falo para você que... Então, eu também sou garimpeiro, mas nas horas vagas eu sou mecânico. Acho que só eu ou você sou um mecânico? Não, mas está vindo um cara aí, ele acabou de aceitar. Ah, tá. Ele já está vindo aí. Ele vai vir de carro, eu vou... Aí eu vou pedir para ele guinchar e levar para a oficina, aí eu termino de olhar o carro. Aí eu pago ele o guincho, porque é eu, né? Ah, eu me tinha que escarar também de vãzinha para cá, mano. Pô, se tu for mecânico, essa vãzinha não vai ajudar não, mano. Não, pô, se é mecânico não, é... Você é mecânico o senhor aí? Não, eu estou precisando de mecânico. Ah, então, senhor, deixa eu falar com você aqui rapidinho, é... Tu fez polimento nessa van aqui, semana passada. Não foi eu não, mano. Aí eu queria que o senhor... Não, foi assim... Aí eu queria ver se tu faz revisão aí, pô. Mas não foi eu não, tio, você está enganado, nunca vi uma van dessa. Ô, louco, tô... Tô lembrando da roupa, pô, do cabelo. Não, essa van aí não, mano. Ah, mas se não for, você deve ter sido outro. Aí tu faz um polimento aí. Rapaz, agora não dá não. Tô precisando de um mecânico aqui pra me ajudar aqui. Acabou a gasolina aqui. Puts, quer que eu busque um galão lá pra você? Ué, se você conseguir, busca lá. Eu ia lá então. Aí, o cara trouxe aqui o galão. Encontrei um mecânico no caminho aí, chamei ele, ó. Ah, ae, boa, boa, valeu. Ah, ele aí. Eu acho que ele se perdeu, que eu já tinha chamado ele. Ih, rapaz. Eu pensei que ele ia guinchar meu caminhão. Ajudou o seu companheiro aqui. Guinchar o caminhão cabineiro daqui aí é foda, né? Eu achei que você ia guinchar meu caminhão, mano. Ô, deixa eu te perguntar aqui, ó. Deixa eu te falar aqui, ó. Eu tenho que tirar esse carro daqui de cima. Levar ela pra oficina lá, mano. Você consegue aí, porque acabou minha gasolina. Só que eu tenho que esperar o dono chegar. Ué, mano, cadê a porra do cara? Foi que ia pegar dinheiro. Na real, eu vou jogar esse carro aqui no chão e foda-se, velho. Esse cara não tá aqui. Não, pode jogar que eu leve lá pra polícia. Eu leve pra DP lá. É, joga ali, aprende o carro aí, já era. Porra, mas aí eu vou ficar no prejuízo. Tive que trazer essa porra até aqui. Ah, tipo, eu não aguento aí. Quando você copar aí? Ué, mas se você ia pagar, você tá se doendo pelo cara, porra. É o cara que tem que pagar. Não, é porque... Trabalho, eu vi que você... Acabou sua gasolina. Mal prejuízo, tá de lenta a cara. Eu sei, mas o dono do carro tem que pagar. É que o do resto aí, mas não. Ou o dono depois vai ter que se vir lá com o CDP. Mano, eu tô achando que esse cara aqui que é o dono do carro. Ele tem uma voz muito parecida com o cara, não é não? Ou eu tô ficando doido, velho? Esse cara virou a porra do mecânico pra pegar o carro dele, velho? Mas esse cara tem uma falta de irresponsabilidade, hein? Chama o mecânico e... Aí fica difícil, velho. Mas aí, mecânico, tá dando bastante dinheiro aí, velho? Na cidade aí? Na real, eu vou levar essa porra pro desmanche e vou quebrar ele todo, já que não tem dono. É o certo, pô. Você tem um galão aí de gasolina? Não, mas se quiser eu cumpro lá. Se quiser, nós vai lá, porra. Ah, você tá de carrinho, vai rapidinho lá, pega uma coisa lá que eu te pago. Vou lá, vou lá. Vai tacar gasolina. Você compra dois galão. Dois galão? Suave. Eu vou tacar fogo nessa porra. Deixa eu ver se mijar, enche um pouquinho, né, mano? Vai que enche. Vou dar uma mijada aqui, velho. Vai que dá uma enchidinha ali na gasolina. Calma aí. Deixa eu fazer um teste aqui. Que aí a gente tira a nossa dúvida. Deixa eu ver. Que? Encheu. Mentira. Mentira que encheu, mano. Mentira, mentira. Eu não tô acreditando nisso. Encheu, velho. Que porra é essa? Eu mijei lá na parada e encheu, velho. Nossa senhora. Vocês viram que tava com sete, alguma coisa assim, velho. Deixa eu aproveitar e venho aqui e botar gasolina, velho. Eu vou botar fogo nesse carro. Já que o dono, né, desapareceu. Então o veículo também vai desaparecer, velho. Deixa eu ver aqui. De bueno. Aquele moleque comprou o galão pra mim. Deixa eu ver aqui e botar gasosa. Mano, o que que aconteceu, velho? Eu mijei na parada e botou gasolina, velho. Eu nem bebo. O negócio nem tem álcool. Como assim? Nós compramos o galão, só que o negócio, tá ligado? Não tá funcionando essa coisa no posto, não, velho. Pode crer, mano. Então, eu mijei ali. Aí deu pra vir até aqui, velho. Consegui mijar dentro aí. É seis pilas, tá ligado? O galão aqui. Nós gastamos aqui, mas o negócio não vem, tá ligado? O cara roubou nós aqui no bagulho. Ah, deve ser o posto, deve ser o posto. É, esse posto aí fica roubando, né, mano. Gasolina já tá cara e o cara ainda roubou. Aí é difícil, mano. Aí, ô, qual que é o seu nome aí, senhor? É de Eric Nailo, mano. Deixa eu ir ali rapidinho, rapidinho já volta aí. Suave, suave. Calma aí. Eu vou é quebrar essa porra desse carro, tio. Eles como é que vão me seguir essas porra? Eles podem me seguir não, senão eles vão ver e vão querer... Pode cagotar pra polícia, velho. Ô, o carro é meu, velho. Que carro é seu, tio? É que o carro é desse mano aqui, ó, de branco aqui. Não, ele me levou lá no garagem do... Ele tá com medo de ser caro, tá ligado? Não, não, tem essa história não, tio. Não foi você que eu peguei carro, não. Agora ele tá frio. Fica aqui, fica só. Fica aqui. Encosta aí, espera aí, nós já voltamos. Vai lá, então, vai lá. Será que ele ia aonde? Na garagem do... E os mecânicos. Vambora lá, então. Fica aqui, hein. Tranquilo, vai lá. Deixa você sumir que você vai ver. Eu vou quebrar esse carro todo, velho. Ah, você quer dar uma despertinha pra cima de mim, né? Você quer dar uma despertinha pra cima de mim, mano? Loco de mim. Isso, some. Ele tá achando que eu vou, olha lá. Ele tá parado, vem lá. Eu vou esperar um pouquinho. Vamos ver se ele vai dar ré ali. Calma, tia Zé. Calma. Tem todo o tempo do mundo. Agora é o seguinte, mano. Eu vou destruir esse carro seu. Tá aqui. Você tá achando que é assim? Vai querer passar a perna? Tu vai querer passar a perna em mim? Deixa eu ver se eu consigo comprar o galão ali. Se eu conseguir comprar o galão, não dá pra me fazer, hein. Senão, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou jogar lá no meio da floresta, lá, esse carro, velho. Olha só o cara me chama pra rebocar. Se veste de mecânico, bota a máscara, pra mim não descobrir. E depois ainda vem falar que o carro é dele, velho. De boa, calma. Eu não tinha reconhecido de vez ali que era o cara, tá ligado? Eu não lembrava da voz dele. Vai, cadê os galão, mano? Aí me quebra, mano. Cadê os galão, velho? Tá aqui não, galão, velho. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou abandonar essa porcaria lá na casa do caramba. Eu vou levar essa pra lá pra Colômbia, velho. Levar esse carro lá pra Colômbia. Será que é pra gente perder dinheiro? Ele também vai perder, mano. Vou jogar esse carro lá na Colômbia. Se ele quiser pegar, ele vai lá na Colômbia pegar. É ruim, hein. Isso aí é pra aprender. Ninguém vai nunca mais fazer isso. Esse cara vai ficar puto depois, se ele me achar, velho. Eu vou até ir pra Colômbia depois. Depois eu vou até ir pra lá mesmo. Eu quero perguntar sobre aquele negócio da tartaruga, velho. Ele não vai me achar, mas nunca mais, cidadão. Nunca mais. Esse também você não vai achar esse carro, não, velho. Ae, eles estão chegando na fronteira com a Colômbia. Tomara que eu não tome rajadas de tiro aqui, né, velho. Eu acho que eu vi os colombianos passando lá, velho. Lá pra trás. Eu vou achar um local pra desovar isso aqui, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara perguntando sobre o carro, mano. Nossa, vai dar muita merda, velho. Quero nem saber, tio. Vou desovar esse carro. Pra nunca mais. Nunca mais você vai fazer isso. Você vai comprar outro carro. Mas praticamente ele ia ter que comprar outro carro. Porque o jeito que eu ia cobrar, ele falou que eu pagou 25 mil nesse carro. Eu ia cobrar uns 20 pra consertar. Já sei, já achei o local que eu vou deixar o carro dele. Eu vou deixar bem aqui, ó. Vou deixar bem aqui o carrinho dele. E uma nice. Agora, se ele quiser, ele vai pagar o resgate do carro dele, mano. Vai ter que pagar o resgate, não. Aqui não. Vou deixar bem aqui, ó. Calma, eu ia ter que entrar de ré, né, velho. Deixa eu entrar aqui. Quer dizer, nem vou deixar, não. Vou falar que pra ele ver o carro dele de volta, ele vai ter que pagar... Vai ter que pagar... Hum, vamos botar um preço aí, vai. Sem consertar o carro. Vamos pagar uns 10k. Só pra ele ter que pagar? Pra você ver seu carro de novo, o valor é 10k. Só transferir que deixa aí no local. É ruim, mano. Quer passar a perna? Meu objetivo era quem é mais esse carro desgramado. Mas ele vai ter que pagar 10k agora pra ver esse carro de volta. É ruim, hein. Quer passar a perninha? Quer passar a perninha? Vai doer no bolsinho, tio. Ó, o cara tá ligando, ó. Vamos ver, vamos atender? Será que a gente atende? Vamos ver, vamos ver. Ih, não tá funcionando. Agora tem aquela mensagem branca lá em cima no topo. Ô caramba, velho. Ô troço chato esse negócio, hein. Não tá funcionando a ligação do celular. Ele tá perquerendo o carro dele, mano. Olha as ideias, velho. Será que eu vou lá devolver, mano? Porra, isso aí vai dar ruim, cara. Vai dar muito ruim se eu ficar com esse carro, hein. Se ele chamar a polícia... Se ele chamar a polícia... Eu tô na Colômbia. Ele já sabe quem sou eu, né, mano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse carro mais e vou mandar a localização pra ele pegar o carro. Isso aí. Deixa eu sair aqui da Colômbia. Vou fazer isso. Eu vou dar um prejuízozinho a mais aqui. Não vou cobrar os 10, não. Acho que eles não vão transferir 10 carros. Eu creio que não, né. Eu vou deixar a localização ali. E aí eles pegam o carro dele de volta. E aí já sei onde que eu vou deixar. Vou deixar aqui na divisa com a Colômbia. Fica fácil do cara achar, tá ligado? Vou deixar bem aqui, ó. Minha mãe do céu, ó. Deixa eu cancelar a chamada do cara. Vai ficar de cabeça pra baixo. Vai ficar assim mesmo. E ainda vou quebrar mais ainda. Calma aí. Eu vou meter porrada nesse carro aqui. E aí, irmão. Oi, irmão. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão. Tudo bem. Um filho de puta não quis pagar. Agora eu vou quebrar o carro dele todo. Ah, sim, sim. Adiós. Adiós. Nossa, quase que deu ruim, velho. Se esses caras me encontrar lá dentro, eu poderia me matar. Poderia me ter bala, mas a polícia vai vir aqui se eu meter bala. Quer dizer, já vai vir já. Mas aí se eu der tiro é pior. Se eu der tiro, ele vai contar minhas balas que tá faltando, tá ligado? Eu vou mandar mensagem pro cara e falar onde que tá o carro dele. O cara já não tá mais na cidade. Tranquilo. Pronto. Mandar mensagem se o amigo dele estiver lá. Tá aí o seu carro, o seu lixo. Nunca mais, mano. Nunca mais alguém vai passar trote. Nunca mais. Olha lá, é o que ele usa lá. Tá lá, vai pegar seu carrinho. Tá lá. É por isso que ele não pagou os 10k, eu acho. O cara não tava na cidade, aquele cara lá. Provavelmente ele vai fazer outra coisa. Mas tá lá o carrinho dele, se ele quiser pegar de volta. Eu vou lá no... Eu vou lá no... Alguém até me chamou, quer dizer, né? Alguém me chamou lá no... Vamos ver o que vai ter lá. Alguém tá lá. Eu sei que tem gente lá. Pô, na real, eu podia ter falado com aqueles colombianos ali, né, velho. Falar com aqueles colombianos sobre a parada da tartaruga. Mas também não ia adiantar... É, ele falou que dá pra usar um barco. Dá pra usar o barco pra poder pegar a tartaruga. Então, eu quero ver se o... O Chapoca tá aí, tá ligado? O Chapoca. Quando eu deixei ele entrar... Aí eu falo com ele, velho. Que aí fica melhor. Tem que ver o negócio da casa, ainda ver se ele conseguiu falar com o prefeito. O negócio do leite. Ajuda aqui, é o amigo do cara lá, mano. Não vou ajudar agora, não. É cúmplice. Cúmplice. Aí você fala assim, mas como é que você sabe? Bom, o cara digitou no Twitter. E quando ele mandou a mensagem, também tinha o mesmo nome. Então, né... Dá pra saber. Olha os caras... Eu passei por uns caras ali, de moto ali. Eram aqueles caras, mano. Eles que estavam dando uma motinha ali. A motinha tá sem gasolina. Deixa eles lá, filho. Deixa eles lá. Deixa eles lá. Eu não quero saber. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Alguém me chamou, mano. Falou, vem aqui na oficina. Pá. Vamos ver se tem alguém. Não tem ninguém na oficina, mano. Tem ninguém. Não tem ninguém na oficina. Mas acho que hoje já deu, mano. O cara pedindo ajuda lá. Vai ficar aí, tiozão. Vocês vão ficar sem carro. Vai ficar sem gasolina. Pra largar de ser besta. Pra largar de ser besta. Tentou passar o trotezinho. Pá. Aí se ferrou, mano. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí não ficou... Não deu em nada, né? Praticamente esse vídeo, né? Tentei que acertar. Deu essa treta. Ah, caralho. Deixa eu ver aqui. É, não tem ninguém aqui, mano. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa aquele likezão. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti